A principal função do sistema respiratório é fornecer oxigênio ao corpo e, ao mesmo tempo, se livrar do dióxido de carbono. Quando você inspira o ar pelo nariz, ele em seguida atravessa as fossas nasais, faringe e laringe, desce a traqueia e atinge os brônquios, passando pelos bronquíolos, chegando até os alvéolos, minúsculas estruturas agrupadas. O ar entra nos pulmões para dentro das células e é aí que a troca gasosa ocorre. O oxigênio entra para o sangue e o dióxido de carbono é rejeitado, sendo expulso na atmosfera pela expiração. As trocas são feitas ao nível dos vasos sanguíneos com menor calibre, os vasos capilares. 600 a 800 milhões de células e a área total do sangue nos pulmões é em torno de 100 metros quadrados. É equivalente à superfície de um campo de tênis. Uma enorme área alveolar, ricamente vascularizada, que aumenta a quantidade de oxigênio entrando nas células do sangue, que estava com baixo oxigênio. O sangue rico em oxigênio retorna ao coração, que age como uma bomba para impulsioná-lo através do sistema sanguíneo, de modo que o oxigênio seja distribuído a todos os órgãos. Chega ao nível das células dos órgãos, havendo uma troca. As células descartam o dióxido de carbono e recebem o oxigênio necessário para o metabolismo através da respiração celular. Em resumo, o papel do sistema respiratório é capturar o oxigênio da atmosfera para distribuir no sangue. Por outro lado, extrai o gás carbônico do organismo para expulsá-lo na atmosfera. O que você achouné? O que você achou? O que você achou? O que você achou é um barco de RWFSH? O que você achou é um barco de Panestismo para a limparahum Kaiser.